Jalons Oh Jalons Ei ô princesa Trata-me pelo nome Olha lá não é tão linda esta filha da p*** Desta sopcana desta p*** Dá um beijinho ao papá Tauzé Imagina-se queimar Agora não me chateis Princesa só Como é que eu me chamo? Tu? Ai nossa que violência de pergunta O Galmeida Vê a fogo Vá agora deixa-me ir ao meu site Que eu tenho que pôr a foto Dessa grande filha da p*** Olá amiguinhas Embejosos do c*** Sonhentos Daqui fala-vos a vossa luz Tenho novidades Smiles Smiles Beda lá O que eu e o Preto Comprámos numa loja de porquinhos Os da Índia na moita Não é além desta sacaninha? Ai aguardem mais novidades em breve Jocas da vossa luz Manda propes pôs manos também O Hulk também manda propes Olha lá E como é que vamos chamar o cão? Eu tinha pensado assim Cabela Sacanado c***o Tenho uma vontade de extrafegar em três mil... Filha da p***a Já é boa da louco mas princesa Tipo quando eu vou chamar para a mesa Tudo para a mesa a tua mãe, tua irmã, Leonce, Lu... E... 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 Essa é uma pergunta com rasteira Nossa que violência amor E que é? Podemos fazer uma fusão dos dois nomes Queres fazer agora uma fusão? Não, mano, princesa Fogo, era bom Ai, desde dois nomes para pôr na cabela Então podia ser a lua mais... Horácio da lua... Fogo, princesa Princesa, ouve, como é que eu me chamo? Caniche Ok Caniche Viiiiiiiiiii Vitória Cheio de Y Vitória simbolizava A nossa vitória Sobre os filhos da p***a embrijosos Porquês do c***o Pocinhempo Azeiteiros da p***a Men, mas isso é buede complicado Cria assim uma cena buesque Na nossa bebe Problemas psicológicos Porque é buede parecido, men Pra ela já ser vitória Problemas psicológicos já basta o suporting Além disso estás fraco Princesa Vamos à moita Vamos lá à loja Devolvemos o cão E trazemos de lá uma águia E chamamos Águia Vitória Mas para isso nem precisamos de devolver o cão Fica na mesma uma junção dos nossos nomes Aguiar Viiiitória Ah Não te chamas Aguiar? Fogo, princesa Toma lá Fogo Nossa, que violência Luia Lululu Ai, filha da p***a Ai, caniche tão linda Ai, caniche tão linda Não tenho nada Mas tenho esta filha da p***a Ai, que caniche Que caniche Vai da feixe Como é que eu me chamo, princesa? Ah, Cristiano Ronaldo Não Sabiola Não Paulo Biontão Não Ricardo Sapinto Ai, nossa, que violência Ai, espera que é esquisito Ai, espera que é esquisito Ah Chavanico Jachó Já pode ser Bajalique Jachó Paló Pode ser o que quiseres Mananique Feijó É o que quiseres, princesa Acalique Caló Xalalique Xixó Nossa, que violência Mananique Tafo Pipipipiquiquico Apilique Lico Anasique Alco Anilique Lapo Mãe, Nic Mãe, te chamo Prieto